Olha só gente, uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que as mulheres conseguem cumprir com mais rigor a disciplina e as medidas de isolamento social durante esta pandemia da Covid-19. Mulheres são as que mais respeitam o isolamento social em Mato Grosso do Sul, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada ontem pelo IBGE referente ao mês de agosto. Conforme o levantamento, 3 em cada 10 homens seguiram as restrições e ficaram muito abaixo das mulheres que registraram 42,5% no cumprimento dessas orientações. A pesquisa avaliou também o número de pessoas que ficaram rigorosamente em casa, saindo apenas em casos de urgência. No estado, 1,5% da população não fez nenhuma medida de isolamento. Pouco mais de 38% reduziram o contato, mas continuaram saindo. 37% permaneceram em casa, saindo apenas em casos necessários. E 22% ficaram completamente isolados. A pesquisa também mostra que até o mês passado, quase 18 milhões de pessoas já haviam feito algum teste para o diagnóstico da Covid-19 no país. Em Mato Grosso do Sul, 143 mil pessoas manifestaram algum dos sintomas de síndrome gripal. E 208 mil fizeram o teste para saberem se estavam contaminadas pelo vírus. Em Três Lagoas, desde o início da pandemia até agora, quase 14 mil pessoas fizeram exames para detectar o coronavírus.